Cara, 10. Como que começou essa história? Conta pra gente aí, de você investir. Não pode crer. Mano, tudo, na real, que, tipo, eu não surgiu do interesse já de, pô, quero empreender, quero investir. Eu não sabia nem que existia tudo esse sistema e tal. Tudo aconteceu meio que na base da curiosidade, tá ligado? Então, tipo, eu comecei a pensar como que as pessoas ao redor do mundo ganhavam dinheiro. Tipo, pô, eu quero ganhar dinheiro também. O que eu tenho que fazer pra chegar lá? Eu comecei a pensar. Então, vamos ver o que as pessoas fizeram pra chegar lá. E aí eu fui olhando, tipo, lá, lista da Forbes, as pessoas mais ricas do mundo. Aí eu via lá, Jeff Bezos, Bill Gates, não sei quem, Warren Buffett. Vamos pesquisar o que todas essas pessoas fizeram e eu vou começar a aplicar também. E aí, beleza. Aí eu fui ver que eles empreendiam, investiam. Comecei a fazer, tá ligado? Aí eu comecei a vender coisa na minha escola. Pra arrecadar um dinheirinho, eu vendia bala na minha escola. Eu cheguei a vender chiclete, suco, livro, o que dava pra fazer dinheiro na minha escola pra vender. Eu vendia. Não tinha cantina na escola? Tinha, a minha sorte é que ninguém descobriu. Vendia trabalho também ou não? Não, eu comecei traficando na escola, assim, basicamente. Bolas. Já é corte, já é corte, já é corte, já. Mas aí quando eu comecei a fazer isso, eu peguei um dinheirinho ali. E aí depois, isso com nove, dez anos, né? Com dez anos eu comecei a investir na bolsa. Nove, dez anos é o quê? É a segunda série hoje? Não, não. Não, o que é isso? Eu acho que era a quarta, eu acho. Quarta série. Quarta série. Cara, eu tô perdido. Já faz tempo que eu não tô na escola. Faz tempo que você sai da escola, né? Caramba, eu não sei que nessa idade, cara, eu só queria, sei lá, jogar videogame, jogar basquete, eu não fazia outra coisa. Mas eu curto jogar basquete. Ah, é? Olha aí, ó. Olha que legal. Mesmo sendo um gnomo, assim, eu curto. Ah, não. Mas basquete é muito democrático. Tem uns caras na NBA e aí são baixos. E tá em tempo ainda, viu? Até os 15 eu tinha 1,48. Mentira. Depois espicha. Mentira, não é possível. Não, é como depois espicha. Você tá iludindo ele. Não, eu espichei, pô. Agora tem um grande 1,70. Uau, mas que legal. Mas aí você fala, pô, você tava praticando já basquete. Aí você fala assim, eu vou vender. E qual que é a prioridade? Brincar? Cara, não. Dava pra equilibrar tudo de certa forma normal. Não mudava nada, assim. A única coisa é que, pô, no recreio eu me preocupava em fazer dinheiro, tá ligado? Junto com o meu sócio ali, que era um amigo meu, que a gente fazia junto tudo. Ah, você já tinha um sócio já, então? É, a gente fazia uns negocinhos juntos ali. Eu lembro, foi muito legal, porque a gente começou assim, era, sei lá, meia-noite, a gente conversando, mano, bora ganhar dinheiro, bora não sei o quê e tal. E aí a gente lá, batendo papo, a gente, mano, o que a gente vai vender, né? Cantina vende tudo muito caro, porque era uma cantina, não tinha concorrência. Aí a gente falou, mano, vamos ver alguma coisa que a cantina pegue, venda, pra gente vender mais barato. Aí a gente viu bala, pô, bacana pra caramba e tal. Aí eu falei, mano, mas chiclete, velho, porque a cantina não vende chiclete, a gente pode até colocar o preço mais alto que os caras vão pagar, tá ligado? Então a gente começou a vender e GG, tá ligado? GG, mano. Mas aí, você queria juntar dinheiro pra quê? Você queria gastar como essa grana na época? Mano, na época que eu não tinha muita essa pira de gastar. Eu queria ter dinheiro pra fazer dinheiro pra quando eu tivesse, sei lá, meus 18 anos, eu tava com um dinheirinho, poder, sei lá, mano. Aposentar com 18 anos. Não, não, não sei qual que era a minha prioridade, na verdade, na época. Mas sei lá. É que quando a gente... Minha prioridade era ganhar dinheiro, não sabia pra quê. É, na nossa geração aqui, talvez a gente era assim, as perguntas pra gente é, o que você quer ser quando crescer? E aí você responde, sei lá, você... Aposentado. Não, não, é, você fala, é, eu gostaria, queria se marajar, mas não dá, né? Ou você nasce, ou você não nasce marajar. Mas era assim, bombeiro, astronauta, né? Ou jogador de futebol. Mas eu acho que pra gente é um ponto... Porque a gente viveu num cenário em que, nem ele deve conhecer, quando a gente precisava de informação, até pro trabalho da escola, a gente estudava na Barça. A Barça eram os livros, assim, que o cara vendia de porta em porta. Em ciclopédia. Não tinha informação. É, em ciclopédia. Como que pra você foi esse momento, assim, buscar informação foi muito mais fácil? Então, quando você pensou assim, quem são os caras mais ricos? Você achou como empreender? Você achou como que foi essa busca por informação? Cara, a busca por informação foi fácil. O difícil era ter a informação que eu ia conseguir usar. Porque foi até um dos motivos pra eu ter começado a produzir conteúdo na internet. Porque embora fosse fácil de achar a informação, quem que eu achava? Sei lá, o primo rico, tá ligado? Mesmo ele sendo, pô, ele é muito esperto e tal, ele até consegue falar com o jovem, só que pro moleque de 9, 10 anos escutar o primo rico falar, é complicado. É chato, fala real. Não, não é chato, é complicado, tá ligado? Porque você não entende direito. Então, tipo, foi complicado no início pra eu começar a entender coisas básicas. Eu entrava no vídeo dele e ele tava falando ROI, ROI, QPL, PVP. Eu fiquei, que isso, tá ligado? Tanto que foi um dos motivos pra eu ter começado a produzir conteúdo, né? Depois que eu comecei a pensar, eu falei, pô, eu não devo ser o único, a única pessoa da minha idade que quer começar a pesquisar sobre esses assuntos, só que ficou bugado com o que as pessoas falam. Eu sei que muita gente provavelmente da minha idade desistiu no primeiro vídeo que entrou e achou difícil. Então eu vou começar também, porque aí a pessoa da minha idade vai querer me assistir. Muito bacana. Mas você viu os vídeos, achava difícil e como você ia atrás dessa informação? Você ia pesquisando? Não, velho, eu ia pesquisando, eu dava o meu jeito. Eu dava o meu jeito, sei lá. E você teve um mentor nesse começo ou você buscou um mentor mais pra frente? Como que foi falar preciso de alguém que talvez me dê um caminho mais curto? Cara, eu acho que assim, no início, quando eu comecei a investir na bolsa e qualquer coisa assim, é que empreender na real que é muito fácil, não é só você resolver um problema. Então, beleza, eu falei, vamos ver qual problema tem na minha escola. O problema é que não vende chiclete e o que vende é muito caro. Tá bom, então vamos resolver esse problema. Já é um bom problema, é? Já é um bom problema, comecei a resolver. Só que investir que é um pouco mais complicado, né? Que aí vem uns termos, enfim. Aí nisso que foi um pouquinho mais difícil, só que aí eu lembrei que o meu cunhado, ele investia. Então eu mandava mensagem pra ele de vez em quando, assim, eu enchei o saco dele pra ele me ajudar. Só que, na real que assim, a maior do meu conhecimento assim veio da internet.